Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com mais um vídeo e esse vídeo vai desmascarar muita gente Vale a pena vocês assistirem até o final, nem que vocês clicam na engrenagem ali e colocam uma velocidade um pouco maior Mas vale a pena assistir até o final, vai ser muita gente desmascarada, né? Muita desinformação que a gente vem ouvindo, esse vídeo vai te deixar muito bem informado Quero já deixar os créditos ao canal Gazeta do Povo, o link vai estar logo aqui abaixo na descrição Deixa o seu like e se inscreva em nosso canal e bora pro vídeo Quem acompanha o meu trabalho viu que nas últimas semanas eu andei repetindo um tema em específico A questão da saúde dos Yanomami, da desnutrição entre índios dessas tribos que vivem no território de Roraima Entre o Brasil e a Venezuela Eu entrevistei um enfermeiro especializado em saúde indígena pra contar o que ele sabe especificamente Sobre os aspectos da nutrição dos Yanomami ou da desnutrição, né? E também entrevistei um deputado indígena venezuelano Que afirma que boa parte dos Yanomamis desnutridos que tem sido alvo do noticiário brasileiro São venezuelanos que imigraram para o Brasil justamente atrás de comida Pois bem, eu volto ao tema hoje pra trazer mais um contraponto a essa narrativa que vem sendo plantada pelo atual governo E endossada por uma parte da imprensa Descontextualizando, escondendo alguns números e tentando fazer parecer que o problema é recente E que foi provocado pelo governo Bolsonaro É uma tentativa clara de incriminar o ex-presidente Bolsonaro Sem trazer todos os elementos que são necessários pra que se possa compreender exatamente o tamanho desse problema E especialmente pra que se possa trazer uma solução Hoje eu converso com um coronel da reserva do Exército Que trabalhou por muito tempo na Amazônia E que nos últimos quatro anos atuou na área de proteção ambiental do IBAMA Na direção de proteção ambiental do IBAMA Assista a entrevista Eu estou então aqui com Samuel Souza Que foi integrante do Exército Brasileiro Está na reserva agora, mas chegou ao posto de coronel Atuou por muitos anos na Amazônia Vai trazer essa experiência pra nós E ultimamente vinha trabalhando junto à área de meio ambiente Samuel, como diretor do IBAMA Corrige se eu estiver errada Diretor de proteção ambiental do IBAMA Até agora o final do governo Bolsonaro, não é isso? Obrigada pela entrevista Boa tarde Cristina, satisfação falar com você Sim, eu estava trabalhando nos últimos quatro anos na área ambiental Como assessor do ministro Ricardo Salles Depois do ministro Joaquim Leite E passei no período de 31 de julho de 21 até 18 de agosto de 22 Como responsável pela diretoria de proteção ambiental do IBAMA Que é responsável pela fiscalização ambiental Combate aos ilícitos ambientais Desmatamento Combate aos incêndios florestais E emergências ambientais Então vamos tentar esclarecer um pouco Porque tem uma cortina de fumaça Especialmente agora com essas notícias sobre os Yanomami A desnutrição dos Yanomami Aqui mesmo na minha coluna já entrevistei Quem não assistiu depois assista Um enfermeiro especializado em saúde indígena Que atendeu Yanomamis por sete anos Também fiz uma coluna de opinião Em que eu trago um áudio de um deputado indígena venezuelano Com algumas informações sobre os Yanomamis venezuelanos Que tem entrado no Brasil nos últimos anos Mas eu acho importante a gente trazer uma informação De quem atuou no combate à criminalidade na Amazônia E aí pode ser criminalidade ambiental mesmo De destruição de matas O que tanto se fala inclusive no exterior Quanto essa criminalidade organizada Esses garimpeiros com segurança armada Com armamento de guerra A gente ouve falar de crime organizado mesmo Infiltrado ali no meio dos índios Não sei se são só os Yanomamis Nesse período que o senhor esteve atuando fortemente no IBAMA Nessa direção de proteção ambiental Mas também pela tua experiência na Amazônia Teve realmente recorde de desmatamento Recorde de aumento de garimpo O que é verdade e o que é exagero nessa história toda que a gente ouve? Sim Vamos lá Eu costumo dizer Principalmente quando eu estava trabalhando lá na área ambiental A questão do desmatamento no país é histórica O Brasil ganhou o nome de Brasil até Por um corte seletivo de uma madeira Isso vem desde o tempo da colonização Não tem como Nós temos visto sim E agora eu vejo Que tenta se colocar Que o problema na terra indígena humano é recente E não é Isso é história Eu conheço o Orlando pelaquela área Trabalhei naquela área desde a década de 90 E nós já tínhamos conhecimento Já combatíamos o garimpo O governo em 2013 realizou uma grande operação Que deu uma boa segurada Agora o garimpo A mineração ilegal Ela é exasional O garimpeiro vai aonde as frentes de garimpo aparecem Particularmente a questão dos Yanomãs, Cristina Nós temos visto que Depois de 2015 para cá Houve um aumento grande Da presença de garimpeiros dentro da terra indígena Yanomã Se estima hoje em torno de 20 mil garimpeiros lá dentro Brasileiros todos? Não Muitos venezuelanos Que com a crise na Venezuela Vieram para o país E aqui não tendo trabalho Não tendo condição Vão para a mão de obra barata Que é o trabalho braçal dentro do garimpo E aí eu trago informações dessas duas colunas Que eu publiquei antes Uma conversando com um deputado indígena venezuelano E uma conversando com um enfermeiro Especializado em saúde indígena Que muitos Yanomãs brasileiros Recebem esses garimpeiros Sejam eles indígenas ou não Porque tem garimpeiros indígenas, inclusive Para fazer acertos Olha, eu cedo pedaços da minha terra Para vocês garimparem Mas o que eu vou ganhar em troca? E eles oferecem armas Como os índios Yanomãs têm guerras Entre tribos rivais Eles teriam interesse nessas armas E estariam, inclusive, muito armados Por conta desses conchavos Desses acordos com os garimpeiros invasores Isso efetivamente acontece E até que ponto isso pode ser combatido? Ou vinha sendo combatido? Olha, a questão do armamento dentro da área de mineração E com os indígenas A gente percebe o seguinte Com a crise na Venezuela Venezuela, que já vem de anos Muitos venezuelanos vieram para o país E muitos deles trouxeram armas Muitos venezuelanos são utilizados hoje Para realizar segurança de áreas de garimpo Com fuzis venezuelanos Fuzis que eram daquelas milícias Que foram organizadas pelo governo venezuelano Senatório Realmente, se tem uma diferença No armamento que o indígena tem Porque antigamente o indígena com arma de caça era muito bom Hoje você já vê indígenas com pistolas Com armamentos Que com certeza Foi conseguido Com alguém que trouxe de fora E alguém O crime organizado também O crime organizado também Hoje em dia Nós temos o crime ambiental A cadeia que alimenta o crime ambiental E o crime ambiental que eu estou falando aqui Não é só o desmatamento Não é só a mineração ilegal dentro de áreas públicas A grilagem de terra Essas cadeias que alimentam esse tipo de crime Ela permeia as cadeias dos outros crimes Então, a mesma cadeia do tráfico internacional de fauna e flora É a cadeia do tráfico internacional de drogas A mesma cadeia logística Do contrabando internacional De cigarro, de coisa É a mesma cadeia logística Da exportação ilegal de madeira E de ouro também, imagino, né? Ou outros minérios Exatamente Então, as organizações criminosas Principalmente organizações que trabalham Desde o tráfico de drogas, contrabando Ou então lavagem de dinheiro Essas cadeias viraram para Migraram em busca do ouro Por causa do lastro Eu coloco aqui para você Para esconder dinheiro hoje 100 milhões de dólares em espécie É o volume de uma sala 100 milhões de dólares em ouro É uma maleta E você transporta para qualquer lugar do mundo E você tem lastro em qualquer lugar do mundo E não tem um controle mundial Então, o ouro hoje Embora o ouro seja uma riqueza antiguíssima Algum tipo de moeda antiguíssima É buscado por organizações E o que acontece É especial na nossa Amazônia O que está acontecendo na nossa Amazônia É o seguinte Nós temos os crimes ambientais Divididos em três níveis Nós temos lá no nível inferior O garimpeiro O operador de morrer Aquele que está lá na frente A mão de obra não especializada Esse aí, nós vamos lá Como órgãos públicos Polícia Federal Ibama FUNAI Sembio Vamos lá Prendemos 10 Na semana seguinte Tem 20 Eles repõem facilmente, né? Porque há uma cadeia de comando aí Que não está sendo atingida Pelo poder público Exatamente Porque é a mão de obra Que está na região ansiosa Agora, esse criminoso Que está lá Ele é alimentado por uma cadeia Tem um nível inferior Pequenos e médios empresários Que operam a logística Políticos, inclusive, locais, né? Envolvidos Políticos locais Que dão cobertura E o nível superior Grandes organizações Nacionais e internacionais Que estão em capitais Grandes financiadores Que apoiam muitas vezes Políticos As eleições de políticos Para poder facilitar Seus interesses Porque o crime ambiental A mineração ilegal Rende muito lucro Então nós Quando estivemos à frente Da diretoria de proteção ambiental Juntamente com a Polícia Federal Com a Polícia Rodoviária Federal E com outros órgãos públicos Atuamos fortemente Aonde? Não em cima somente Daquele que está lá Na ponta da linha O nível inferior Que eu te falei Mas principalmente Para quebrar essa cadeia No meio e em cima Com integração de esforço Com inteligência Aí vamos lá Samuel A imprensa A gente sabe O tanto que ela trabalhou Para derrubar o governo Bolsonaro O tanto que ela omitiu De fatos que interessavam A população E exagerou Em fatos Que não necessariamente Eram verdadeiros Ou pelo menos Descontextualizando Para dar uma interpretação errada Eu acho que As notícias em relação à Amazônia Entram nesse contexto Eu estou aqui Estou falando isso Porque eu estou aqui Com o site do governo federal Aberto Da época do presidente Bolsonaro O site do Ibama Nem sei se está no ar ainda isso Mas recebi esses links E estou aqui aberto Queria mostrar essa reportagem É do dia 9 de setembro De 2021 O senhor estava na frente Estava à frente Da direção de proteção ambiental Do Ibama A matéria é a seguinte Divulgada lá pelo site do Ibama Claro que a imprensa Em geral não repercutiu isso aqui Ibama embarga 59 pistas de pouso Clandestinas Que atendiam garimpo Na terra indígena E Anomami A operação também resultou Na apreensão e inutilização De veículos e combustíveis Então isso aqui É apenas uma Entre muitas reportagens Daqui a pouco eu vou falar De outras Mas que mostram Que o governo Bolsonaro sim Estava atuando Não só para combater Garimpo ilegal Como desmatamento ilegal Crime organizado na Amazônia E para a proteção Doze Anomami O senhor pode explicar Um pouco mais O que foi essa operação Especificamente aqui De setembro de 2021 Que embargou 59 pistas De pouso clandestinas Na Amazônia Isso aí foi uma operação Que nós realizamos Dentro dessa linha De raciocínio Que eu te falei O nível inferior O nível intermediário O nível superior Da cadeia do crime ambiental Nós atuamos forte Nessa cadeia intermediária Cortando o que? A logística Então todo fluxo De suprimento Que entra na terra indígena Para alimentar Mineração ilegal Na terra indígena Anomami Ou vai por rios Ou vai de avião Helicópio Só que essas aeronaves Não tem autonomia De voar de boa vista Para dentro da terra indígena Então elas precisam De repostos de abastecimento Que normalmente ficam Na margem ali Da floresta nacional Que está antes Da terra indígena Em fazendas Em áreas particulares Então o que acontece? Essas organizações Esse meio intermediário Esses empresários Essas empresas Fantasma Laranja Colocam pré-posicionado ali Combustível Em pistas de pouso Que muitas vezes Cristina São estradas largadas Ou seja Dentro de uma fazenda Tem um estirão Uma reta O trator vai lá Dá uma largada Na estrada E a aeronave Pousa ali A aeronave de asa fixa Quando a ANAC Chega para embargar Não é uma pista clandestina É só uma estrada Que está atendendo Aquela região Para que nós possamos Caracterizar como uma pista clandestina Nós temos que comprovar Que uma aeronave Pousou ali Está vendo Como é que é Que pode embargar Aquela propriedade Mas ainda assim conseguiram Nessa operação específica Conseguiram embargar 59 pistas Isso aí é um choque Porque você quebra A logística Para você ter uma ideia Uma operação Logo em seguida Lá Nós embargamos A empresa Que distribui Combustível De aviação Em Roraima Que dias depois Foi Autorizada pela justiça Porque é um único em Roraima Isso de uma investigação Que nós fizemos Muito direta A quantidade de combustível Que entra em Roraima Combustível oficial É muito maior É muito menor Do que a quantidade De voos oficiais Que Roraima tem Quer dizer Se o governo Lula Quiser ser sério mesmo Em vez de ficar só espalhando Um monte de narrativas Com meias verdades Ele vai nesse fornecedor De combustível Em Roraima Nesse fornecedor único Que já foi identificado Pelo governo Bolsonaro Pelos órgãos atuantes No governo Bolsonaro E insiste no trabalho Que vinha sendo feito Junto a esse Fornecedor de combustível Em vez de ficar Alardeando pro mundo Que nada foi feito Nada era feito Como se agora Fosse fazer muita coisa Com essas reuniõezinhas Que estão marcando A torto e a direito Como se estivessem resolvendo O problema da desnutrição Indígena de uma hora pra outra Isso é um trabalho sério Nós fomos Um trabalho de investigação sério Nós fomos ver Que combustível Que entra em Roraima Muito maior do que A quantidade de voos oficiais Pra onde está indo Esse combustível Combustível Quem está vendendo Quem são as empresas Estão vendendo Embargamos a empresa A justiça desembargou Logicamente Porque é a única empresa Ou seja Os voos comerciais De Roraima Seriam prejudicados Mas Está respondendo o processo E a justiça Precisa ficar em cima também Não é só O governo federal passado Atuar Esse governo fazer escândalo E a justiça continuar agindo Do jeito que agia Tem que ser continuado E apoiar os órgãos públicos De realizar a sua Ação De forma independente E de forma Correta Não com parcialidade Não com parcialidade Eu queria voltar na questão Da parcialidade Porque eu tenho uma outra reportagem Essa aqui nem é de veículo oficial É o Diário do Poder É um veículo de imprensa Falando o seguinte Essa aqui é de outubro de 2022 Aliás A matéria foi atualizada Em outubro de 2022 Ela é de dezembro de 2021 O senhor ainda estava Na direção de proteção ambiental Fala o seguinte Dados do INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Revelam que o desmatamento Caiu Ao menor nível Da série histórica E aí ele dá os percentuais Aqui quanto foi caindo Em relação aos anos anteriores Nesse mês específico aqui Que era novembro Era dezembro de 2021 Ele estava comparando Na verdade os dados de novembro Com novembro de 2020 Tinha caído Quase 20% 19,4% Em relação ao ano anterior E 55,7% Em relação a dois anos anteriores Que ainda eram No período de governo Bolsonaro Mas mostra que o desmatamento Realmente estava sendo combatido Tanto que foi caindo A níveis históricos Combatido de forma veemente Com os recursos Porque nós tivemos recursos Para fazer isso aí Os recursos humanos Foram colocados Através de novos concursos Que nós realizamos Então E fizemos sim Tanto é que Para você ter uma ideia O último dado Prodes O que é o dado Prodes É o dado oficial Do desmatamento Que é medido De 31 de julho De 1º de agosto Do ano A Até 31 de julho Do ano A mais 1 E isso durante a minha gestão Durante o ano que nós tivemos aí Foi uma redução De 11,97% No desmatamento Dado do INPE Dado oficial Pouco falado Pouco comentado Sim, não foi divulgado E a narrativa Que fica especialmente No exterior Nesses congressos De proteção ambiental De falar de clima Enfim Nesses que a gente viu agora Acontecer no Egito Ou com ambientalistas famosos Gritando e fazendo protesto Aqui e ali Sempre falando mal do Brasil Eles trazem dados Que eu não sei de onde que tiram De um da cartola Porque eles não trazem os dados Do nosso Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais Fazem interpretações erróneas Desses dados Para você ter uma ideia Determinada vez Nós fomos chamados A responder Uma reportagem Que estava dizendo Que somente um dos alertas De desmatamento Somente 1% Nós atendimos no IBAMA Somente 1% Dos alertas de desmatamento Que eram dados Não é mentira E aí o que eu fiz Eu peguei dois dados oficiais Dois dados Que você não tem como contestar Quais foram esses dois dados Primeiro A posição geográfica Ou seja O georreferenciamento Cada agente ambiental Cada operação Ela tem um georreferenciamento Ou seja Eu tinha 7 mil E 7 mil 7 mil ações Na Amazônia No ano de 2021 Aí peguei o mapa de Kernel O que é o mapa de Kernel É o mapa de calor Ou seja Onde o desmatamento Foi mais ativo No ano de 2021 Essa cidade é fornecida Pelo INPE Eu coloquei Confrontou os dois No mapa de Kernel Mostrou que tinham Mais de 4.800 ações Dentro das áreas De maior desmatamento Ou seja Dados oficiais Mas isso não é advogado A ideia é criar Narrativa De que nada foi feito Como agora Essa narrativa De que os Yanomamis Estão nessa situação É uma situação crítica Nós temos que reconhecer Que vem de uma história Tem toda uma história E é interessante Isso é na advogada É interessante que a população Saiba qual é essa história Que fez chegar Essa situação tão crítica Até a Yanomami Isso que eu acho importante E tem muita gente No Brasil sendo calada Acusada de negacionista De disseminador De fake news Essa bobageada Que ficam colocando Para tentar interditar o debate E colocar a ditadura Do pensamento único Todos nós estamos vivendo Infelizmente isso E cada vez mais forte Com o governo que está aí E que estimula isso Mas vamos lá O que que efetivamente É verdade E o que que é exagero Ou mentira Até em relação A desnutrição dos Yanomamis Já que o senhor atua Na região amazônica Desde a década de 90 E conhece a realidade lá Sim, vamos lá É Tem um dado que é oficial Da população Yanomami De 2011 19 mil Yanomami A terra indígena O homem é grande Ela pega a parte oeste Do estado de Rorama E vai até a região Da cabeça do cachorro Ali no estado do Amazonas 19 mil Yanomami Eu tenho ouvido falar agora Não sei qual é o dado oficial De uma população De 28 a 30 mil Yanomami Então isso é um aumento Populacional de 50% A taxa de natalidade Do povo Yanomami Não chega nem perto disso Quer dizer, com certeza A informação que o deputado Indígena venezuelano Nos trouxe recentemente Que eu publiquei aqui na Gazeta Falando que houve uma imigração Em massa De índios Yanomami Venezuelanos Para o Brasil É verdadeira Sim É verdadeira Migração dentro mesmo Da terra indígena Yanomami Sim, porque eles são nômades Eles circulam muito Sim, não tem dúvida Então os Yanomamis Eles estão no território brasileiro E até é contínuo A uma área Yanomami Da Venezuela Com a situação da Venezuela A partir aí Da década passada Houve uma migração Grande de indígenas Para dentro do território brasileiro Se houve a migração De venezuelanos Não iria ter a migração indígena Então vamos lá Aumentou a população indígena A terra indígena Yanomami Ok? Um dado Aumentou a população Garimpeira Irregular Aumentou Não tenha dúvida Falamos aqui De garimpeiros venezuelanos Que vieram para o território brasileiro E venezuelanos Que ficam lá com boa vista Que são coabitados Como mão de obra Para serem colocados Nessas áreas de mineração ilegal Então tem um aumento Da população irregular Na mineração ilegal Tem um aumento Da população irregular A população indígena E A oferta de alimentos É a mesma de antes Em tese Primeira coisa Estamos falando De uma terra indígena Gigantesca Tem que acabar Com essa ideia De que a floresta Fornece toda A alimentação Não fornece Não existe supermercado Dentro da floresta Ninguém vive Do que está na floresta Sobrevive Do que se está na floresta Você só consegue Viver na floresta Se você plantar E isso em qualquer lugar E a gente sabe Que com esse armamento Essa criminalidade Entre os Yanomami Fica mais difícil De eles avançarem Pela floresta Correm de serem mortos A caça não é uma coisa É farta na floresta Você está entendendo? Então temos isso aí Nós temos a pesca A pesca é algo Dentro da floresta Que você tem mudança Mas você tem Uma pesca Atingida Pela mineração Ilegal Sim Atingida Por causa do uso do mercúrio Isso é grave E uma população gigantesca Brigando pela mesma comida Agora vamos Outra coisa também Qual é a dieta Dos Yanomami Banana E mandioca Tem que plantar A mandioca Pelo menos tem que plantar Banana e mandioca É uma dieta Rica em amido Proteína Somente da caça Pouca E da pesca Então isso aí Não é uma dieta Rica em vitamina Em ferro Não é? Já temos um problema Já temos um problema aí E principalmente A questão cultural Como é que é O sistema alimentar Do indígena O enfermeiro falou Muito isso Samuel Quando ele conversou Comigo Que os índios Primeiro que eles Priorizam a alimentação Dos homens Que são os guerreiros Os que vão pra caça Os que vão defender Aquela tripa E depois das mulheres Que são as que plantam Colhem e fazem O alimento Crianças e idosos Ficam mesmo pra se sobrar As mulheres são trabalhadoras Não As grávidas não são trabalhadoras Então a sequência Isso aí eu vi em vários Povos indígenas Não é só Yanomami É cultura Primeiro se alimentam Os jovens E os adultos Guerreiros Os homens Esses se alimentam primeiro Depois as mulheres Que trabalham E os anciãos Que liberam A A Aquela comunidade As liberanças Não é? Depois sim Vêm os outros E as crianças São os últimos Então você tem As mulheres grávidas Já tem uma gravidez Com anemia Porque elas têm Uma alimentação reduzida A criança já é gerada Com déficit Alimentar De nutrientes Quer dizer Já nasce Muito índiozinho Desnutrido Exatamente Então tem Agora vamos lá Isso Não é só do que eles produzem Você pode derramar Toneladas de alimentos Lá pra eles Eles vão fazer essa divisão Entendeu? É assim que eles vão dividir E vem aí Um paradoxo Vamos aceitar Essa Essa identidade cultural deles Ou vamos lá Ensinaram A ter uma alimentação saudável E falar pra que eles Têm que mudar A forma de dividir o alimento Pra sobreviver Então Samuel Vamos entrar na reta final Até porque o nosso tempo Aqui é curto A solução E qual seria? Foi adotada no governo Bolsonaro Ou não foi? Por que fizeram esse alarde agora? Olha A solução são operações Integradas Continuadas Primeiro De apoio Lá A comunidade indígena Que está lá dentro Que é feita pela UNAI Pelo Ministério da Saúde Pela SESAI Óbuns que atuaram Grandemente lá dentro A logística nessa região Tem que ser grande Não se opera De forma alguma Na Amazônia Sem o apoio Das Forças Armadas Não tem como Eles estão presentes Na região Conhecem a região E seus meios logísticos Aviões Helicópteros E todos São que conhecem As operações Eles sabem fazer operações Então tem que viver O apoio das Forças Armadas Para o combate A questão da mineração ilegal Não é apenas Ações pontuais Dentro da área indígena Em cima de garimpeiros Que vai funcionar Nós temos sim Que reprimir o crime ambiental Que está sendo lá dentro Mas temos que pegar toda a cadeia Que alimenta esses crimes E aí sim É ir em grandes financiadores E nas pequenas e médias empresas Que regem essa logística Que vai para dentro Da terra indígena Essas operações Têm que ser continuadas E integradas Todos os órgãos públicos Federais e estaduais Para poder sim Retirar Minimizar a questão Do garimpo E acabar com a questão Do garimpo Que é difícil É difícil Porque é uma região muito grande E você hoje mesmo Com toda a tecnologia Que você tem De satélites E tudo mais É uma região Que é complexa De você ter o comando E controle Daquela região E realmente Ter profissionais Capacitados Conhecedores da região E não profissionais Que muitas vezes Fazem militância E que tendem Para um lado Ou outro Do governo Nós servidores públicos Temos que trabalhar Para o Estado Somos instituições de Estado E temos que trabalhar Para o Estado Não temos que estar Vinculados A governo A e B Para fazer isso E isso foi feito Pelos órgãos Durante esses últimos quatro anos Bom pessoal É isso aí Vídeo longo Mas vale a pena assistir Ficar informados Da verdade Do que está acontecendo Se realmente O Bolsonaro É um genocida Como diz O pessoal da esquerda Foi até Parece que denunciado Por genocídio Contra os Ianomames Mas está aí Um pouco Um pouco Da verdade Que foi Ocultada De nós Até eu mesmo Não sabia Não sabia Mas também Não acreditava Eu não estava Acreditando No que estava Sendo veiculado Tudo que vem Do pessoal Da esquerda Você tem que Desconfiar Se realmente É verdade É pessoal Vou estar encerrando A crescer Fiquem todos Com Deus Um ótimo Final de semana A todos Até o próximo Vídeo Valeu Vídeo Vídeo